Galera, só fazer um esclarecimento rápido aqui com relação ao vídeo que eu postei ontem, com relação à crise, que nós não podemos dar o nome, senão o YouTube tira a propagação do vídeo. Bom, eu falei sobre a questão lá da carta dos 32 especialistas, entre pesquisadores, professores universitários, etc., que lá no Reino Unido recomendaram que sim, que seja incentivada a prática dos esportes outdoor, desde que você tenha a responsabilidade no qual você mantenha-se isolado de outras pessoas. E aí, enfim, a galera assistiu, muita gente gostou, mas vieram alguns comentários, sempre aqueles alguns comentários, de gente falando que, ai, eu sou um influenciador, que é uma irresponsabilidade minha, que eu devia me retratar, que eu estava promovendo mortes, etc. Bom, o primeiro vídeo que eu fiz sobre o coronavírus, dizendo que eu estava preocupado com o coronavírus, por quê? Todos os jornais, especialistas, médicos e as autoridades, que está todo mundo confiando cegamente agora, estavam falando que o coronavírus era um resfriado, que a taxa de mortalidade era muito baixa, que era insignificante, que só matava velho e não sei o que, não sei o que. E eu fui lá, entrei no site da Organização Mundial de Saúde, comecei a fazer as contas por conta própria e vi que a taxa de mortalidade era mais alta. Eu publiquei esse primeiro vídeo no dia 28 de fevereiro, falando da minha preocupação. Enquanto as autoridades, que está todo mundo confiando cegamente agora, estavam falando que não era nada. No dia 28 de fevereiro, a Itália, que está o caos que está hoje, com mais de 50 mil casos, só tinha 600 casos. O Brasil tinha um caso. E eu já estava preocupado com essa porcaria. E falando que eu achava que não se deveria ter pânico e nem que se deveria ter desleixo. Que eu achava as duas coisas erradas. Que eu achava que você tinha que ter a informação correta e que você tinha que ter a atitude correta para lidar com isso. Aí fiz uma entrevista com o Lu, que o Lu é o chefe do combate contra a crise, que a gente não pode falar, etc. No Brasil, aqui em Brasília, ele é o chefe do maior pronto-socorro que tem aqui. Falei com ele, ele falou, olha, eu estou preocupado que a taxa de mortalidade é alta, etc. Ele esclareceu tudo que tinha que ser esclarecido, porque eu falei de novo que eu achava que o desleixo era errado e que o pânico também era errado e que não ajudava. Aí eu peguei essa informação no qual ela fala que você tem que ter todos os cuidados. Que você tem que manter o distanciamento. Você tem que levar isso a sério, mas que muitas vezes você se trancar, ainda mais para pessoas depressivas, ansiosas, pessoas sedentárias, tem problemas de saúde, precisa se exercitar, enfim. Você pode gerar vários outros problemas de saúde se você ficar numa quarentena durante dois meses. E é isso que eles falam. E aí veio um monte de gente falar que eu não me informo, que eu não me preocupo com as coisas, que eu não me preocupo com as pessoas. Eu quero perguntar se essas pessoas que estão deixando esses comentários, se lá na época, quase um mês atrás, no qual não tinha nenhum caso no Brasil direito, se essas pessoas já estavam preocupadas. E se essas pessoas já estavam tentando se informar, não só pelo jornal, ou não só pela revista, ou só ouvindo o que vem pela grande mídia e engolindo aquilo, os senhores bovinos gadosos, e a única fonte de informação é essa e só sabem trabalhar, ou no desleixo ou no pânico. Eu continuo do mesmo jeito. Eu acho que o desleixo está errado e o pânico também está errado. Antes de publicar esse vídeo, falando dos 32 especialistas lá, eu liguei para dois amigos meus, médicos, qual? Estão envolvidos com isso e perguntei, o que você acha disso? Eles concordaram com a informação e falaram, olha, eu acho que isso é um documento público e que deve ser divulgado. Então, eu fiz a divulgação. Eu me informei, eu estou preocupado com isso há bastante tempo, eu acho isso um assunto muito sério. Então, vocês que estão falando que, ai, isso é não sei o que, um ato perigoso da minha parte, etc., eu continuo na mesma linha. Eu acho que tem que se tomar muito cuidado com isso, mas não adianta pânico nem desleixo. E a outra coisa que vale a pena se alientar também é que, na minha opinião, as atitudes que estão sendo tomadas vai ser um remédio que vai matar o paciente. Isso agora é uma opinião minha de estudioso de economia. Da forma com que eles estão fazendo, bloqueando completamente a economia de países inteiros, durante meses, você vai gerar uma onda de milhões de desempregados. E esses milhões de desempregados, você pode acarretar um problema muito complexo lá pra frente, de colapso social. Então, eu acho que as coisas deviam ser pensadas seriamente, mas com estratégias ligeiramente diferentes. Porque da forma com que está acontecendo, você vai ter o problema do vírus e um problema de colapso social mais na frente. Então, eu acho que isso deveria ser repensado. E eu realmente gostaria muito de pedir pras pessoas que busquem informação fora do que é mastigado, da forma com que os mastigadores querem que você engula isso e te passe de determinada forma. Vá no site da Organização Mundial de Saúde, procure os epidemiologistas fora do Brasil que têm feito bons conteúdos, tanto no YouTube quanto em jornais, procure as revistas científicas e vá se informar. Vá se informar e para de repetir discurso pronto dos outros. Porque isso não adianta em nada. Se você está levando a sério a situação, se você está preocupado com as pessoas da sua casa, da mesma forma que eu estou preocupado, e eu garanto que eu estou preocupado há muito mais tempo que você, então se informa, que é a melhor coisa que você faz, beleza? A situação é séria, precisa de cuidado, mas não adianta nem o pânico, nem o desleixo, beleza? Era esse o recado. Um abraço para vocês. Tchau.